Olá, meu nome é Jusceli Paz, eu sou jornalista na TV Cultura do Vale, canal 53 de Montenegro. As notícias da nossa região você acompanha diariamente no canal aberto e no segunda edição aqui na TVE. Nós da TV Cultura do Vale, além de outras 20 emissoras espalhadas por todo o estado, estamos construindo com a TVE um novo jornalismo colaborativo, dinâmico e que mostra o Rio Grande de todos. Obrigado.